Moral da história, o voo atrasou no Brasil, eu tô tendo que correr porque eu tinha só uma hora aqui Porque eu vou chegar aquecido Vida de brazuca não é fácil Bora aqui Não tem uma porra aí não E aí rapazes, consegui Consegui Suei, tá? Ai gente, primeiro perrengue é do voo lá E aí nesse perrengue de eu conseguir entrar, a mala não conseguiu entrar Então a gente tá sem a mala agora, tem que ficar esperando Que ela pode chegar no próximo voo E lá dentro tá o capacete, tá os equipamentos Tá tudo que importa pra gente andar Claro que dá de Cara se vira, mas Aí rapaziada Apareceu a mala Toda quebrada Mas deram uma antes E aí Matheus Já arreviamos Cabe a pata Chegamos Matheus veio me pegar e é isso Agora partiu descansar e amanhã o Matheus vai me levar Os planos mudaram Pra nós ir pra Verona hoje Mas amanhã o Matheus vai me levar pra Verona A gente vai pro evento A moto já tá a caminho também Bora, partiu E aí E aí Boa noite Boa noite Era pra ir hoje pra Verona Não consegui por esse atraso Aí o Matheus italiano aqui me ajudou Me trouxe pra casa de um brasileiro Então tamo bem aí Agora descansar, dormir muito frio aqui gente E amanhã partiu Que a minha moto tá na estrada também Vai chegar amanhã junto comigo provavelmente E é isso Valeu, obrigado por toda a força aí Toda a energia e amanhã a gente vai tá 100% Valeu É o seguinte Eu entrei e o organizador do evento Não pode entrar Isso rapaziada, tá piscando, tá gravando E aí, chegamos aí mano Depois de muito perrengue Quem tá no Close Friends acompanhou Cara, voo atrasado Quase perdemos a mala Mas nós chegamos e tamo aí Já tamo com o time Brasil Estúdio Chapa É nóis E aí, vai ter transmissão no Chapa Nossa ou não vai? A gente vai ajudar nóis aí Vai dar boa Boa, então fica ligado aqui no meu Instagram ou no do Gé Ou a gente vai postar onde vai ter Mas o Chapa Moto Parts vai ter live do evento, beleza? Bora, bora Boas energias positivas Minha moto ainda não chegou, só pra avisar Chegou rapaziada, chegou a motoca, Patrick O que é a moto? É isso rapaziada, a motoca tá aqui ó É... tem que tirar o escapamento Tem que tirar... vou trocar os adesivos né? Fazer pegar, mas os caras trouxeram E é isso, tá muito frio aqui Mas agora são quase 11 da manhã eu acho Tem até as 6 da tarde pra treinar Então eu vou arrumar tudo aqui e treinar E aí eu vou avisando vocês, beleza? Mas claro, a moto tá parada desde o Check Sunday Então é hora de a gente trazer ela à vida Bom rapaziada, a moto não pegou Estamos com problema, achando que era bateria Não era Desmontamos Estamos aqui ó, mexendo o que vai ser na chave o problema Já fizemos, o Jay tá ajudando Obrigado Jay e toda a galera Como sempre E é isso, todo mundo treinando Já faz umas 2 horas E nós estamos aqui ainda ó Só que vamos lá Deus é mais e a gente tá com ele E aí rapaziada, a moto montada Vou pegar meu lugarzinho Ô Leco, grava pra mim, o Leco chegou aí Rio de Janeiro, nós toca aí Grava aí pra mim a primeira nada Bora pra cima ó, bora E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Já está lá ainda. Agora estou com uma dúvida muito difícil do pneu. Se eu troco, não tenho o pneu aqui esse ano. É o mesmo do campeonato lá. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Levasse? Vale. Ou no Insta do Chapa Moto Partos. Aconselho a todo mundo aí a seguir. E ficar ligado. E energias positivas para nós aí. Valeu, Brasil na pista. Uhul. Vou falar, vou falar, vou falar o seguinte. Vou falar, Leco, Leco. Diretamente do Brasil. Fala tudo. A pastilha de freio que você comprou agora, SSW. Braba. Precisa botar a ventoinha, Leco. Não precisa. Precisa esfriar o disco, Leco. Não precisa, meu irmão. SSW. Freio no calor, freio no frio. É freio toda hora, meu irmão. Chama. Vem na Itália, tem. É isso, rapaziada. Indo embora. E aí, Chapa. Curtiu a feira, não? Muito. Tá hora, né, mano? Tô. Meu Deus, mano. Não aguento mais que chamem o meu nome. Eles vão me deixar maluco, mano. Eles vão me deixar maluco. Sério? Pô, já cheguei aí pra não dar nossa bagunça do parque. Fala, galera. Aí, rapaziada, ó. Mostrar aqui, agradecer. A união do esporte é isso, mano. Se liga nas peitas que nós ganhamos. Os bonezinho. Pra Tico Willi do Duzeira. Obrigadão, mano. Obrigado, Duzeira. Tô junto, hein, mano. E pra galera que achou que ia dar briga entre Brasil, nós vender coisa pra nós vir e criar uma marca. Não, não, mano. Duzeira fortaleceu demais. E mandou umas peitas pra nós. Nós estamos aqui representando também o Duzeira. Eles estão bonitos, meninos. Sem ligação, mano. Eu me esforço, me boto mais bonito, me boto, aí sento do lado desse cara. Aí fica foda, né? Me pongo guapo, me pongo a ser coçadas, e aí me sento aqui ao lado. Me senti feio. Mira que guapo, hein. Tira. Cadê? Tira. 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 Tira.